Alegria está no ar, com muitas músicas, informações, entrevistas, bate-papo, convidados especiais, na apresentação contagiante do cantor e apresentador de Carlos. Começa agora de Carlos Show, aqui na sua TV Cinec. 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 Mas, é uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Uma boa tarde a todos, estamos aqui ao vivo Todos os sábados pela TV Sinec Que Deus te abençoe, que Deus te guarde E que possamos fazer aí um programa maravilhoso Estamos aí para 26 estados 216 países em todas as plataformas digitais Youtube, Instagram, Facebook E hoje com o nosso querido Guilherme Fazendo uma live maravilhosa para a gente aqui, né Guilherme? Já para transmitir aí pelo nosso Instagram, tá bom? E vamos começar o programa com música Botando música na conversa Vamos chamar agora para cantar para a gente Esse cara maravilhoso Vem para cá, Chiquinho da Silva Uma boa tarde, tudo bom meu garoto? Muito obrigado Tudo bem, tudo bem Bora cantar, né? Vamos lá Depois a gente conversa Vamos lá, vamos lá Dá um tiquinho só Dá um tiquinho só Dá um tiquinho só Dá um pouquinho de carinho Aí ela me disse Só posso dar um tiquinho Dá um tiquinho só Dá um tiquinho só Dá um tiquinho só Esse gostoso beijinho Dá um tiquinho só Dá um tiquinho só Só posso dar um tiquinho só Dá um tiquinho só Dá um tiquinho só Desse gostoso beijinho Dá um tiquinho só Dá um tiquinho só Desse gostoso beijinho Esse é o Chiquinho da Silva Como é que é? Dá um tiquinho só Dá um tiquinho só Pede mais, rapaz Tá pedindo muito pouquinho Que bom, Chiquinho Deixa eu ligar o microfone Pra você, meu garoto Já tá ligado Eu tava na praia Com a minha filha E acabei Ela pediu um tiquinho Pra o filho Dá um tiquinho pra mamãe Que bom Falei, então Vou fazer uma música agora Você tem bastante coisa Bastante composição, né? Tem Eu tenho Mais ou menos 50 músicas Escritas Que bacana Que legal 35, 36 músicas gravadas Então A gente tem aqui no programa No programa de Carlos Show Todos os sábados A gente tem aqui o espaço Do compositor E logo, logo Vou te convidar Pra você falar das suas coisas Aqui Das suas músicas também Que hoje você veio Só pra cantar Tem o telefone pra show, meu garoto? Tem Então passa pra gente É 11 É 011 São Paulo É 998 26 51 30 998 26 51 30 Isso Exatamente É isso aí, gente Bora cantar mais um, então? Vamos lá Então Vamos cantar mais um Como é o nome dessa? Essa é a Herança Herança Então, bora cantar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Não toca nesse gato Porque esse gado é meu, esse gado é uma herança que meu pai me deu Oi, 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 oi Não toca nesse gado, esse gado é meu Esse gado é uma herança que meu pai me deu Ficou muito boi de corte, ficou as barcas reideiras O nosso carro de boi, o carretão de primeira Que está pra fazer transporte da nossa fazenda inteira Oi, 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 oi Esse gado é meu, esse gado é uma herança que meu pai me deu Ficou uma fazenda grande, dividida no meio Uma parte é pastagem, a outra é plantação Ter arroz e soja, feijão e algodão Muita grana de açúcar, oi, 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 oi Que meu pai me deu Quando eu encontro as pessoas, elas me perguntam Poxa, você tem 75 anos e não tem cabelos brancos? Qual é o segredo? E eu respondo, não tem segredo, tem produto, tem loção, palma e gaia Use e você verá como funciona Jamais terá cabelos naturais e sedosos, ainda com base em ceboleia e as testas e as cascas Palma e gaia, essa é a solução para os seus cabelos E aí 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 Eem A CIDADE NO BRASIL Tentou me seduzir, chorando me agarrou Seu corpo ofereceu, pediu, me suplicou Me perguntou por quê, mas eu não respondi Só pra não te ofender, disse adeus e saí Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez Eu já chorei demais, agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto num branco sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se afossa de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela o dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer o eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrado coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrado coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Faça de conta que o seu pranto derramado São gotas d'água no oceano da ilusão Todas caídas no azul de vossos olhos Vindas do triste temporada do coração Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Meu lindo rosto no verão do nosso amor Com os meus beijos beberei todo o seu pranto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrado coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrado coração Seu sofrimento só me faz sofrer também É isso aí, minha gente. Esse é o programa The Carlo Show Todos os sábados aqui pela rede TV Sinec www.tvsinec.com.br Ou você acessa em todas as plataformas digitais Estamos para o Brasil e para o mundo E aproveitar pra mandar os nossos abraços, né? Mandar os abraços, a galera está esperando os abraços Todos os sábados Galera de Humuarama, Paraná, Curitiba A galera de Serra Negra, Dona Lóris, Dona Cris Dona Mônica e Dona Maiara Estão lá passeando e abandonaram o Antônio Mança aqui sozinho Oh dó! Galera do Rio Grande do Sul Paraná, Santa Catarina, Bahia Sergipe, meu amigo Barretinho lá em Vera Cruz Que está sempre ligado ele com toda a galera Nós gravamos agora um vídeo, um clipe De uma música chamada Pra Me Levar Embora Com uma participação especial minha E a surpresa maravilhosa Em três dias, oito mil visualizações Em três dias É mole ou quer mais? Então tá bom Essa dupla que eu vou chamar agora Na verdade eles dispensam apresentação Mas eu vou apresentar porque eu sou meio imitida besta mesmo, né? Então eu vou apresentar Essa dupla é uma dupla que tem mais de 20 anos de carreira Tem vários sucessos É uma honra trazer essa dupla aqui Porque são meus amigos, meus irmãos A quem eu tenho sempre o orgulho de estar Inclusive produzindo os trabalhos deles Lá no meu estúdio Vem pra cá Juan e Roberto É nóis E aí, Juan? Tá bom, meu garotinho? Bom, bom, bom Roberto De Carlinho Tudo bom? Que saudade de você Que bom te ver Rapaz, eu vou dizer uma coisa Pra você ficar do teu lado Eu fico feliz, rapaz Cuidado Cuidado Saudade de você, De Carlos Que bom Bora cantar, né? Vamos cantar, né? Pois é o que a gente não gosta de fazer Pois nós falamos mal da vida dos outros Não é isso? É, vamos relembrar todos os momentos da gente Você vai ver, vai ficar bom demais A galera hoje vai gostar, viu? Beijo no coração Bora cantar Nós todos Solta aí Já tive mulher que maltratou meu coração Já tive mulher que me tirou da solidão Eu gosto da noite, muito gosto de beber Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber Já tive mulher que maltratou meu coração Já tive mulher que me tirou da solidão Eu gosto da noite porque gosto de beber Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber Não adianta falar da minha vida Da minha vida quem cuida sou eu Se as minhas contas estiverem atrasadas Se eu não pagar vai sujar o nome meu Aí é que vem a palavra do ditado Não paga me conta com o dinheiro e não quero nem saber Já tive mulher que maltratou meu coração Já tive mulher que me tirou da solidão Eu gosto da noite porque gosto de beber Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber Hoje a casa vai cair Hoje a casa vai cair Fale dos outros mas não fale mão de mim Se a sua vida hoje anda tudo errado É porque só abre a boca pra falar pra procurar Aí é que vem a palavra do ditado Não mete o pico onde você não é chamado Já tive mulher que maltratou meu coração Já tive mulher que me tirou da solidão Eu gosto da noite porque gosto de beber Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber Hoje a casa vai cair Fale dos outros mas não fale mão de mim Se a sua vida hoje anda tudo errado É porque só abre a boca pra falar pra procurar Aí é que vem a palavra do ditado Não mete o pico onde você não é chamado Já tive mulher que maltratou meu coração Já tive mulher que me tirou da solidão Eu gosto da noite porque gosto de beber Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber Já tive mulher que maltratou meu coração Já tive mulher que me tirou da solidão Eu gosto da noite porque gosto de beber Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber Já tive mulher que maltratou meu coração Já tive mulher que me tirou da solidão Eu gosto da noite porque gosto de beber Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber Aô, Rua e Roberto! Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber Moça do cabelo comprido, maior que o seu cabelo É o chifre do seu marido, me livre Pô, doido, rapaz Maria, cara, vou dizer uma coisa pra você, rapaz É bom quando você canta uma música e fala Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber O cara pode ficar, bebo a hora que ele quiser, né, Ricardo? É verdade, o bom mesmo é não beber Porque não é muito bom pra saúde, né? Bora cantar mais uma? Mais uma, demorou? Vocês cantam mais uma, depois vocês voltam lá na sala de entrevista, tá bom? Juan e Roberto, quebrando tudo! Segura aí, gente Todo dia eu preciso desse amor Eu só quero o seu calor Me queimando de desejo A vontade de te amar me alucina Me prende e me domina Na loucura dos seus beijos Fico louco quando toco suas mãos Me dispara o coração Como você me fascina É difícil controlar os sentimentos Você lê meus pensamentos Com seus olhos de menina Te amo tanto Eu preciso de você Fico louco de desejo E quando não te vejo Sinto falta de você Fico louco quando toco suas mãos Me dispara o coração Como você me fascina É difícil controlar os sentimentos É difícil controlar os sentimentos Você lê meus pensamentos Com seus olhos de menina Te amo tanto Eu preciso de você Eu preciso de você Fico louco de desejo E quando não te vejo Sinto falta de você Te amo tanto Eu preciso de você Fico louco de desejo E quando não te vejo E quando não te vejo Sinto falta de você Sinto falta de você Sinto falta de você Sinto falta de você Olha aí, Roberto Eita, mozerão, rapaz Que prazer receber esses homens aqui hoje, rapaz Isso aqui é uma história longa Mas essa história a gente vai contar daqui a pouquinho Sim Na sala de entrevista Vamos para os nossos comerciais Vamos lá, galera Quando eu encontro as pessoas Elas me olham e perguntam Poxa Você tem 75 anos E não tem cabelos brancos Qual é o segredo? E eu respondo Não tem segredo Tem produto Tem loção Palma e Gaia Use E você verá como funciona Jamais terá cabelo branco Desperado cabelos naturais Cedosos E ainda combate A ceboleia E as testas E as cascas Vão cuidar Essa é a solução Para os seus cabelos Vamos lá, Markus E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, meu grande irmão? Maravilha, Rua. Parabéns. E as composições, Rua? É, então, já que você está falando do espaço do compositor, né? Então, a gente tem que falar, né? Que eu sou muito agradecido a Deus, né? Pelas músicas que eu andei fazendo e que você também gravou. Maravilha. Você gravou quatro músicas minhas, né? Você lembra? É verdade. Quem de nós errou, eu não sei. Por um motivo. É, por um motivo. Presa fácil. Presa fácil. Sou bem mais eu sem você. Sou bem mais eu sem você. E a última que você gravou, que vai se lembrar de mim. Vai se lembrar. Vai, vai se lembrar de mim. Eu sei. Que linda a música, né? É isso aí. Música maravilhosa. Então, eu espero que a gente faça outras coisas aí. Tem umas ideias boas aí. Depois eu vou te passar pra você que vai ser legal pra caramba. Você vai gostar. Maravilha. Tá bom, meu irmão? Maravilha. E ó, parabéns pelo programa, viu? Obrigado, obrigado. Cada dia estamos crescendo mais aqui na TV Sinec. Essa rede maravilhosa que nos recebeu de braços abertos. Legal, muito bom. E eu tenho muito orgulho, muita alegria de estar aqui fazendo parte do quadro de apresentadores, né? Da TV Sinec, né? Parabéns, parabéns pelo programa. Com a Andréia, com a Janaína e toda essa equipe maravilhosa aqui que nos recebe com tanto carinho. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Ellington, né? Ellington, nosso amigo Ellington. Legal. Maravilha. Robertão, meu garoto. Liga o trem. Ô, Decarlo, prazer. Prazer estar com você. Eu fico feliz pra caramba. Quando eu tô do seu lado, eu já falei pra você. Você é uma pessoa maravilhosa e eu fico feliz por você ter esse programa maravilhoso. Obrigado. E quando você falou, Juan e Roberto, vem pro meu programa, eu não pensei, nem pensei, eu falei, tô dentro. É bom vir mesmo, porque se não vir, morre gente, né? Nossa senhora. Mas vou falar uma coisa pra você. Parabéns de coração, você merece. E eu ando assistindo você também. E tô vendo o sucesso que você tá fazendo. Viu, Decarlo? Que bacana, graças a Deus. Nós estamos aí com uma média de 2.500, 3.000 pessoas todos os sábados nos assistindo. Realmente, tá surpreendente mesmo, tá cada dia crescendo mais, né? Estamos felizes. E a gente pode também tá trazendo nossos amigos aqui, né? É bacana. É, o Decarlo, pra quem não conhece, né, pessoal? O Decarlo também é produtor também. Ele produziu os nossos dois primeiros CDs, que foi o Bebo Com Meu Dinheiro, né? Que é essa música aí. E o Conto de Fadas, você lembra? O Conto de Fadas, 2008, né? 2007. 2007 pra 2008. E tá fazendo o nosso novo trabalho, né? Agora também, né? Tá fazendo o novo trabalho do Rua e Roberto. Vamos dar continuidade agora na nova grava-disco. Na verdade, o Decarlo é fera em tudo, né? O cara canta pra caramba, apresenta bem pra caramba. Vou dizer umas coisas, viu? Mas tudo, rapaz. Isso é coisa de Deus mesmo, não é verdade? É. Parabéns. O sucesso que você escuta do Rua e Roberto nas músicas aí, é tudo ele que faz, ó. Tudo que dá trabalho da gente. Quantos anos de carreira já? 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. Acho que é bacana. Agora eu te conheço antes. 3 CDs. Sim, a gente se conhece há um pouco mais que isso. 1992. 1992, isso. Na época eu tava com a dupla com Ademir, a Decarlo e Ademir, onde fizemos um grande sucesso no Brasil inteiro também. É isso aí. Alcançamos a média na época. Na época alcançamos 94 mil discos vendidos. Na época a gente precisava vender 100 mil pra ganhar disco de ouro. Nós fizemos sucesso no Brasil todo e alcançamos a média de 94 mil cópias vendidas pela gravadora Line Records. É, você ia direto no programa da Record lá, Sabarão Sertanejo, não é? Sim, tava lá. Já era cadeira cativa no programa do Marcelo Costa, especial sertanejo. Bolinha. Todos os programas de televisão da época, né? É isso mesmo. Bora falar do presente, que quem vive de passado é museu. É, vamos falar do presente. Decarlo, eu quero desde já mandar um abraço aqui pra um grande amigo meu. Posso mandar um abraço aqui, né? A vontade. Mandar um abraço pro Rogerinho. Você não ia mostrar um negócio aí, Roberto? Eu vou mostrar agora. Vou mostrar também. Eu vou mostrar já um negócio aí. Gente, ó, presta atenção que isso aí as mulheres vai gostar, viu? As mulheres vai gostar. Eu quero mandar um abraço pro Rogerinho, lá do Forte Box. Quero mandar um abraço também carinhoso pro nosso grande amigo, um dos melhores, vamos falar técnico de futebol, que é o Toyama. Toyama, um abraço pra você, japonês. Você é um cara maravilhoso. Gente boa. A gente conheceu você através do Rogerinho. A gente fica feliz também. E um abraço carinhoso também que tá assistindo a gente, viu? Lá de Mojinho das Cruzes, também Suzana Zipoá. A Shibata, Vanderberghe, Shibata. Um abração, Vanderberghe. O presidente do Sindicato dos Bombeiros, também, que a gente falou pra ele. Tão assistindo também, Deri. Deri. Ô, Deri, um abraço, meu grande amigo. Saudade de você, Itatequinha, também, tá bom? Aproveita e manda um abraço pro Encardume, também. Lá de Mojinho das Cruzes, né, o Nil? Manda um abraço pra ele. É o Nil, né? É o Nil, nosso amigo Nil. O Nil, um abraço, Nil, um abraço pra vocês. Um abraço lá de Mojinho. É gente assistindo pra galera, o pessoal de Guarulhos, que a gente falou que a gente já tá aqui na TV Sinec, aqui, o pessoal tá curtindo lá. Um beijo carinhoso pra Nisse, pra todo mundo que tá se curtindo o Rua e Roberto. Mas eu quero aqui, ó, mostrar um... Eita, ó. Um grande patrocinador nosso aqui. Um grande patrocinador do Rua e Roberto. E trem bonito. Isso aqui é um trem bonito. Isso aqui quem usa é mulher, viu? Moda íntima, fêmea e bó, né? É. Camalu. Camalu. Camalu fica lá no braço, né, Rua? Fica na rua, Rodrigo de Santos lá. É, no braço. Quero mandar um abraço pro Marcelinho, pro Marcelo e a esposa dele lá do Camalu, dizer uma coisa, viu, Marcelo? Obrigado pela força. O cantor, ele precisa mesmo é de patrocínio pra chegar em qualquer lugar. A gente gosta de pessoas humildes e você é uma pessoa que a gente adora de coração. Obrigado pela força e a gente tá divulgando o seu trabalho porque você merece. Você é merecedor. Obrigado. Grande Camalu. Ainda mais agora na época... Mostra o outro também, Roberto. Vou ter um outro. Agora na época da pandemia, os artistas estão todos parados, gente. A gente tá vivendo de live, tá fazendo das tripos do coração pra sobreviver. O Bruno falou uma coisa que é verdade. Bruno, do Bruno de Maroni. Sim. Ele falou assim que a música parou no mundo inteiro. Não é só no Brasil. O mundo inteiro parou. Não, no mundo todo. Nós somos sobreviventes. Com certeza, com certeza. Sobreviventes. Mas é aquele negócio, né? A gente tem um Deus muito maravilhoso que ele nos sustenta em tudo. Essa é a grande verdade. Deus, ele tá totalmente além de possibilidades, de lógica, de ciência, de qualquer coisa que possa acontecer. Deus, ele tá acima de tudo. Deus tá acima de tudo. Então, ele jamais deixa faltar. Independente de tá ruim o mundo, tem pandemia, tem isso, tem aquilo. Ele jamais deixa de sustentar os filhos dele. Com certeza, né, Carlos. Pode ter certeza. Eu digo uma coisa, né, Carlos. Ó, eu digo pra todo mundo. Pessoal que tá assistindo aqui a Sinec. É difícil mesmo, o que o Decarlo acabou de falar. Esse 2020 tá sendo difícil. Principalmente pra dupla sertaneja, que não é sucesso. Que não chegou no topo de sucesso, né? Então, pra gente, o Engoberto, também é difícil. Porque é acostumado a fazer shows no meio do povo, no meio do mundo. Não pode sair de casa. Eu tô quatro meses sem sair de casa. Vim hoje num programa do nosso grande amigo. Brincadeira, não. E sem fazer show. E agora, agora, a correria do Juan e Roberto não é fácil. Por quê? Porque a gente só fica em casa. A gente tem três meses que eu e o Juan não se vê. Estamos se vendo hoje na TV, rapaz. Você tem uma ideia. A gente pegou um violão, começou a tocar um pouco das nossas músicas. Nossa própria música. Ele começou a errar todo dia. A própria música do Juan e Roberto, a gente esqueceu a letra. As nossas próprias letras. Nossa própria letra, entendeu? Mas eu digo uma coisa. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é fiel. E diga uma coisa. Isso vai passar. Com certeza, vai passar. Isso vai passar. E com certeza, em 2021, a gente vai estar lá junto com você. Tem um grande irmão nosso que tá assistindo você agora. O que ele falou no Zap aqui. O Clóvis. O Clóvis. Manda um abraço pro Clóvis. Do Shopping Saara, lá na 25 de Março. E o Laércio também. O Laércio, nosso amigo Laércio. Matheusinho, Matheusinho. Matheusinho, Matheusinho. 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 É, Zé Reis e Matheus, né? É, Zé Reis e Matheus. É do Shopping Saara também. Shopping Saara. Irmãozão do Juan e Roberto. A gente fica feliz com essas pessoas. Porque a gente falou, a gente vai na TV Sinec lá, eles rapidinho, eu vou assistir. Clóvis, de coração. Beijo pra você e pra eles. Tamo junto. Bora cantar, gente? Vamos lá. Vamos cantar? Vamos cantar mais um. Vamos falar de alegria. Vamos cantar. De alegria. E tudo isso vai passar. Com vocês. Já passou. Juan e Roberto. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Eu quero te dizer que eu te amo Preciso te falar que eu te quero Não adianta, tenta se esconder Que meu amor vai encontrar você Você já estava me fazendo falta Antes mesmo de te conhecer Por isso estou abrindo aquela porta Que vai me levar até você Te amo mais que tudo Razão do meu pecado Já faz parte do meu mundo Sem você tá tudo errado Te amo mais que tudo Solidão já é passado Se amar for um feitiço Eu estou enfeitiçado Eu quero te dizer Que eu te amo Preciso te falar que eu te amo Preciso te falar que eu te quero Não adianta tentar se esconder Que meu amor vai encontrar você Você já estava me fazendo falta Antes mesmo de te conhecer Por isso estou abrindo aquela porta Que vai me levar até você Te amo mais que tudo Te amo mais que tudo Razão do meu pecado Já faz parte do meu mundo Sem você tá tudo errado Te amo mais que tudo Solidão já é passado Se amar for um feitiço Eu estou enfeitiço Eu estou enfeitiço Eu estou enfeitiço Eu estou enfeitiçado Te amo mais que tudo Solidão já é passado Se eu estou enfeitiço Solidão já é passado Se eu estou enfeitiço Solidão já é passado Se amar for um feitiço Eu estou enfeitiço Eu estou enfeitiço Eu estou enfeitiço Eu estou enfeitiço Que é um abraço Um abraço E um abraço E por você também 979-78-5969 979-78-5969 e quero mandar só um abraço rapidinho, pode? Agora. Grande Leandro, o mai da comida brasileira, um abração e um beijão pra você, tá? Você é fera, é nosso irmão também, né Roberto? O Leandrão. Um abraço, Leandro. É isso aí, Leandro. Prepara o almoço que eu tô passando aí. Tá meio gordinho, tá magrinho, né? É isso aí. Quero aproveitar e mandar um abraço também pro nosso amigo Ferreirinha lá de Patinga, tá? Ferreirinha. Ferreirinha e o Capataz, não é não? Ferreirinha. Rui Barbosa. Rui Barbosa. Cidade Rui Barbosa, né? A galera de Laranjal Paulista, lá da Rádio Dinâmica, que tá tocando a gente também direto lá, tocando de Carlos. E agora vai começar a tocar Rua e Roberto também. Manda um abraço também pro pessoal da produção da Senec também. Parabéns, meninas. Tá todo mundo aqui, hein? Todo mundo abraçando. Guilherminho. Ô, Guilherme, um abraço pro Guilherme. Fazendo nossa live aí. Rua, que Deus abençoe. Roberto, que Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Ó, pega aqui. Parabéns pra esse programa maravilhoso. Obrigado, obrigado. Tá bom? Tamo junto. Valeu, gente. E agora a gente vai ter o nosso espaço do compositor. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Uma boa tarde a todos. Estamos aqui diretamente da externa do nosso programa The Carlos Show, aqui pela TV Senec. Todos os sábados, às 14 horas, estamos no ar. Das 14 às 15, pela TV Senec, www.tvsenec.com.br. Estamos aqui em todas as plataformas digitais, estamos pelo Facebook, estamos pelo YouTube e também aqui no aplicativo da TV Senec. E hoje estou recebendo aqui no Espaço do Compositor, que é esse espaço que a gente prometeu que ia fazer todos os sábados para valorizar o compositor, que é o responsável por todos os sucessos que a gente vê por aí, o meu amigo Reymar. Obrigado, Reymar. Tudo bom, Reymar? Beleza, tamo junto. Que prazer te receber aqui, nesse espaço maravilhoso, que está fazendo um grande sucesso. Sim. O pessoal, inclusive, cobra, né? Não esquece do espaço do compositor. Sim. Porque a gente tem que saber que não é só o cantor que canta a música, tem o cara que faz a música, que pensa, que perde noite de sono para fazer a música. Verdade, verdade. Esse cara é a estrutura do artista, que sem o compositor, o artista simplesmente não existe. O esqueleto da música, né? Você começa a compor o cara, a gente escuta a música, grava a sua música e geralmente é difícil, às vezes a pessoa nem sabe quem fez aquela música. Exatamente. Porque isso não é valorizado no nosso país. E você fazendo isso, por exemplo, na sua conversa, você fazendo isso está trazendo essa lembrança, né? Com certeza. E quem fazia isso primeiro era o, se não me engano, era o Raul Gil, né? Raul Gil. Que fazia essa... Fazia muito, fazia muito. Então, fala das suas parcerias, Reymar. Cara, tem muitos parceiros, viu? É, Péu José, meu amigo, Jefferson Paris, Roque, Roquinho, Ricardo Félix, tem um menino muito bom que estou compondo com ele também agora, o Anderson Gonçalves. Anderson Gonçalves. Muita gente boa demais, gente boa está vindo por aí. Que bacana. E estamos aí gravando com todo mundo agora. Você já gravou com quais os artistas, assim? Olha, eu gravei com Mato Grosso Matias. Mato Grosso Matias, legal demais. Gente boa demais, né? Aquilo lá é... Nosso irmãozão. Maravilhoso, Ricardo. Que fino. E também, Cachoeiro da Serestra. Cachoeiro da Serestra. Está estourado no Brasil inteiro. Está estourado. Caramba, o moleque é bom. Gravou uma música minha. Até me parece que você vai ser o maestro dele agora, né? Olha que legal. Que bacana, que bacana. Então, coisa legal. Fico feliz disso de saber que você vai fazer os arranjos da música minha com ele. Ele está gravando uma música minha agora, né? Eu acho que ele vai vir para arrebentar, né? Você vai... Ele, na verdade, já veio com a veinha do sucesso, né? Com o cheirinho do sucesso. Ah, que certeza. Então, ele falou aí de vários autores. O Jefferson Farias é um grande amigo lá de Goiânia, né? Lá em Goiânia, morou aqui em São Paulo há muito tempo. E o Jefferson é compositor dos grandes sucessos do Jair Giovanni. O Grande Amor da Minha Vida, né? É, O Grande Amor da Minha Vida. Muitas músicas de sucesso com o Jair Giovanni e com outros cantores também, né? Não tem a dó de mim, a minha dele. Isso, isso. Legal, legal. Então, tem uma galera que está sempre procurando música e, às vezes, eles não têm o contato do autor. Como é que faz para te achar? A gente vai ligar para a gente, né? Que é o 011 99371 3484. 34. Vou falar com você e com a nossa produção aí, que sempre está junto, né? Tranquilo, tranquilo. Quero agradecer demais a tua presença aqui no programa, tá bom? Agradecer. E sempre vamos ter aqui o espaço do compositor, tá bom? Porque aqui a gente mostra quem faz, não mostra só quem canta. Um beijo. É isso aí. Tá vendo, gente, como é importante? É importante mostrar quem faz a música, não é só quem canta. Porque senão fica... Nós temos aqui no Brasil essa cultura de não mostrar o autor e temos autores maravilhosos. Em breve a gente vai estar aqui, vamos ter aqui no programa o Carlos Randall, Serginho Pinheiro, Moacir Franco, Sérgio Reis. Todos vão passar por aqui, que é justamente para que se faça justiça ao autor. E não só o cantor. O cantor é importantíssimo, mas o autor é fundamental. Bora cantar, Jana? Cantar uma música maravilhosa. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existia em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofi. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existia em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que pode fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofi. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofi. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofi. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. 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 Andréia, Janaína, Rodolfo Juan, Roberto e o Chiquinho da Silva Obrigado gente, que Deus abençoe a todos Estamos aqui todos os sábados A partir das 14 horas TV Sinec Nós temos esse encontro marcado Beijo no coração, que Deus abençoe a todos Obrigado E se eu abrir a porta vou ter que sair Pra me livrar da saudade que ficou aqui No meio da madrugada o coração reclama E eu sinto seu perfume no lençol da cama Na lembrança do teu beijo eu me arrepio E abraço o travesseiro no quarto vazio E eu não quero mais Todo dia essa saudade me assombrando aqui Eu preciso te esquecer e cuidar mais de mim Eu não sei mais o que fazer